Aí os amantes do sertanejo, assim como eu e o jovenil... 100% Faz a contagem 1, 2, 3... 1, 2, 3... Lembrei dessa aqui, joelhinho Ah, xanadã Música Chora, samba Mais um sozinho dela Música E essa aqui, ó Lá maior E a bolsa vermelha Música 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 As sandorinhas voltaram? Então é minha filha Música 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 Não pode faltar agora Aquela do Rio Negro e Solimões Ai meu Deus do céu Música 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 Chega 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 Se não é uma madrugada inteira Que energia boa, hein? Música 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 Curtiu e compartilha esse vídeo Música